A chuva volumosa à tarde, principalmente nas cidades do leste, ali do litoral e do norte também. Temos alerta de transtornos para as praias. Grande volume aí previsto, acumulado. Já choveu forte durante a manhã e pode chover a qualquer hora. Repare de 20, máxima de 23 graus. Hoje, nessa despedida aí do verão, a temperatura já fica mais baixa nas cidades do centro-sul, Guarapuá. A chuva diminui, a instabilidade fica mais concentrada na região norte e na faixa leste. Nas outras áreas, o sol aparece, tem chance de chuva, sim, ela existe, mas é isolada. E o domingo, que vai ser o primeiro dia de outono, vai ver como que fica a situação, né? Para a região centro-sul, leste, no sul e região noroeste. Um destaque é para a amplitude bem pequena em Curitiba, né? A mínima manhã começa com 15 graus, máxima de 19, então mínima e máxima bem próximas. Curitibanos vão ter aí um domingo realmente friozinho. E ainda assim, com tudo isso, vai ser um fim de semana de festa em Castro, aqui nos campos. Você vê, na meia-maratona das cataratas, lá em Foz do Iguaçu, o domingo começa, olha só, com temperatura... E aí